Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 212 VIP exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode fazer tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bamba E no outro dia liga e fala que me ama Faz tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pamba E no outro dia liga e fala que me ama